São ao todo 12 blocos de gelo, cada um com cerca de 10 toneladas. Eles vieram da Groenlândia e foram instalados para formar um círculo em frente ao Panteão de Paris. A ideia é usar as peças como um relógio e o derretimento para chamar a atenção sobre a urgência da luta contra o aquecimento global. O ato simbólico acontece por ocasião da COP21, que tenta chegar a um consenso internacional para controlar as mudanças climáticas. A conferência na capital francesa prevê a adoção de medidas que possam manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Legenda Adriana Zanotto